Mundou! Chegou a massa mágica de modelar que você nunca viu igual! Ela é super macia, leve e nunca seca! Com Mundou Fazenda, você pode criar formas incríveis! É só colocar a massa no molde, girar a manivela, que um bichinho lindo irá surgir! Parece mágica! São vários modelos! Baca, carneirinho... Com Mundou, você pode criar e recriar quantas vezes quiser! Com Mundou, são vários temas pra você se divertir! É da Love Jump!